Olá, eu sou o professor Joab e a nossa aula de Física de hoje é sobre a cor dos objetos. A cor de um objeto pode ser completamente alterada dependendo da luz que o ilumina. Um objeto azul, por exemplo, pode ser visto preto dependendo da luz que ilumina esse objeto. Um objeto branco pode ser percebido com qualquer uma das cores, amarelo, verde, isso tudo dependendo da luz que ilumina o objeto. Por que isso acontece? Isso ocorre porque a cor não é uma característica própria do objeto. Ela depende da luz que ilumina aquele objeto. Então, dependendo da luz que ilumina o objeto, nós vamos ter a percepção das cores. A luz que ilumina o objeto vão ser de dois tipos. Nós podemos ter a luz monocromática, que é a luz de uma cor apenas. Então, uma luz vermelha, uma luz só azul, uma luz só verde, são luzes monocromáticas. Como as luzes que existem, por exemplo, em casas de show. Luzes apenas de uma cor. O outro tipo de luz que vai iluminar o objeto é a luz policromática, que é a luz branca, uma junção de todas as cores. Quando nós unimos todas as cores de luz, nós vamos ter a luz branca, a chamada luz policromática. Dependendo do tipo de luz que ilumina o objeto, nós teremos percepção diferente das cores daquele objeto. Então, olha só, um objeto que é preto tem por característica natural absorver toda a radiação incidente. Então, independente da luz que incida sobre um objeto preto, a característica natural dele é absorver a radiação. Então, toda a radiação incidente vai ser absorvida e nada volta para o olho do observador. Se nada volta para o olho de um possível observador, a cor percebida é o que nós chamamos de preto. Tanto faz, qualquer tipo de radiação incidente, seja luz monocromática, seja luz policromática, incidindo sobre um objeto preto, ele vai ter absorção, ele vai absorver a radiação incidente. O objeto que é branco atua de modo contrário, ele reflete toda a radiação incidente. Então, qualquer tipo de luz que incide sobre um objeto branco, ela é refletida. Seja ela policromática, seja ela monocromática. Agora, os objetos coloridos refletem apenas um tipo de radiação visível. Dentro de todo o espectro eletromagnético, existem as ondas eletromagnéticas que são percebidas pelo olho humano. Então, o objeto colorido, ele apresenta a capacidade de refletir apenas uma dessas cores. Então, por exemplo, o objeto que é vermelho, apresenta a capacidade de refletir apenas a luz vermelha. Qualquer outra cor de luz que incide sobre o objeto vermelho, ela é absorvida naturalmente. Objetos coloridos têm capacidade de refletir apenas um tipo de radiação. Então, olha só. Aqui nós temos uma superfície branca, uma superfície preta e uma superfície vermelha. Sobre as três superfícies, está sendo incidida luz policromática. Por isso, todas as cores estão aparecendo. Todas as cores do espectro eletromagnético estão aparecendo. Todas essas cores juntas compõem o que nós chamamos de luz branca. Quando a superfície é branca, toda a radiação incidente é refletida. Então, chega a luz branca e sai luz branca. O objeto é percebido, então, como sendo branco. Quando a mesma luz é incidida sobre uma superfície preta, toda a radiação é absorvida. Repare que nada é refletido por um observador. Então, não há luz que atinja o olho do observador. Então, a cor que nós chamamos é o preto. A terceira superfície é uma superfície vermelha. Repare que toda a radiação está chegando. É uma radiação policromática. Então, todas as cores estão chegando. Mas somente a luz vermelha é refletida. As demais cores são absorvidas pelo material, que é vermelho. Do lado de cá, nós temos uma planta exposta à luz do sol, que é uma luz policromática. Repare que a folha, que é verde, reflete apenas a cor verde da luz policromática. E a flor, que é vermelha, reflete apenas a cor vermelha do espectro. Todas as outras radiações estão sendo absorvidas. Esse simulador interativo vai nos auxiliar a entender como que funciona a percepção da cor dos objetos. Aqui nós temos um observador e tudo que for percebido por ele será apresentado nesse balão. Ao incidir uma luz policromática sobre o observador, a luz policromática é formada por todas as cores. A percepção que ele tem é branco, porque todas as cores estão chegando no olho do observador. Se nós colocarmos um filtro amarelo, somente a radiação amarela é capaz de ultrapassar um filtro que é amarelo. Por que isso acontece? O objeto é amarelo. De toda radiação incidente, ele só está permitindo que seja passada e chegue ao olho do observador a radiação amarela. Todas as outras radiações, vermelho, verde e todas as cores do espectro estão sendo absorvidas por esse objeto amarelo. Então o observador tem a capacidade de enxergar apenas a cor amarela. Trocando o filtro para um filtro verde, por exemplo, todas as outras radiações estão sendo absorvidas e agora somente a luz verde está sendo transmitida. Alterando aqui o nosso simulador, nós podemos agora perceber que a luz que está sendo incidida é uma luz monocromática amarela. E o objeto continua verde. E o que chega no olho do observador? Nada. Para esse observador, esse filtro verde, na verdade, é preto. E por que isso acontece? Porque o objeto é verde. Ele permite que apenas a radiação verde passe por ele. Ao incidir uma radiação amarela, ele absorve e não emite nada para o olho do observador. Isso vai acontecer com outros filtros também. Alterando o filtro verde para um filtro azul, o observador continua sem perceber nada. Porque o filtro azul só permite que a luz azul passe por ele. Mas, se eu colocar o filtro amarelo, agora o observador percebe a cor amarela. A luz monocromática amarela, o objeto também é amarelo. Então, o objeto permite a passagem dessa cor de luz. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal. Em caso de dúvida, você pode acessar os links aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!